Vamos agora para uma decisão de medalha de ouro. Brasil e Estados Unidos no masculino. Colocação dentro destes jogos pan-americanos. Perfazendo o Brasil agora um total de 60 medalhas. E começa o jogo de basquete. Aí a primeira participação norte-americana fazendo dois pontos. E depois Oscar voltar para o jogo. Mais dois pontos brasileiros. Os primeiros pontos de Oscar no jogo. Ellison. Oscar. Parou, foi para a tentativa de três, acertou a mão. Agora sim, três pontos de Oscar. Outra tentativa dele de três, tomou a falta. O Divac para mexer um pouco mais na equipe brasileira. E na sequência aí sim, Oscar retornar à quadra. Afim de tentar trabalhar com corta-luz. Porque também não adianta nada deixar o Oscar sofrendo uma marcação. Sobre pressão forte, ele não tendo condição de arremessar. E vai ser um desastre. Terceira bola do Oscar. Converteu as três. Vai levando o Oscar. Tentativa de três, tomou a falta. E agora chuta três, né? Ele que tem mão boa, né? Tomou a falta além da linha no 6'25", quando estava arremessando. Portanto, três arremessos. Pode até errar o primeiro, o segundo, me interessa. 66'48", faltando 19 segundos. Fez o primeiro. Gostoso aí, ele fazer o primeiro, fazer o segundo, dá rebote no terceiro. O Brasil pega a bola, vai lá pra fora, ele chuta e faz três. Então leva uma falta, né? Ou isso. Leva uma falta no rebote, converte os dois pontos. Também. Converteu mais uma. Marcel, Oscar. Uma finta, duas, três. Dois contra um, caiu Gerson. Subiu, dois pontos pro Brasil. De 15 pontos. Oscar, falta, falta. A equipe brasileira tem chance de encostar agora. Porque dá pra sentir um pouquinho de salto alto na equipe norte-americana. Estão se considerando com a medalha de ouro. Eu acho que é o momento exato do Brasil modificar o panorama do jogo. Segunda bola de Oscar. Converteu também, vamos a 57. 75 Estados Unidos, 60 Brasil. Oscar, fez o giro, subiu, converteu. Mais dois pontos brasileiros. Erro da equipe defensiva brasileira, que virtude do passo. Porque a bola cruzou todinha a defesa nossa. Oscar. Saiu, foi pro chute sexta. O boke, hein? Edivar cantou. E como ele conhece. São pontos importantes. Roubamos outra bola. Principalmente quanto a esse trabalho de ataque do Brasil. Oscar ficou livre. O chute é bom. Dois pontos Brasil. Caiu pra seis pontos a diferença. Foi bandeja do Marcel. Portanto, vamos a 75. 79 a 75, você conferiu o replay e toda a guerra do Oscar na Caixa Econômica Federal. Fiquei preocupado. Agora pensei que o Jesse ia sair ali armando junto à linha lateral. Oscar de três, hein? De três. Sexta, sexta do Brasil. A sorte virou um pouquinho pra nós. A sorte que faltou durante todo o primeiro tempo. Outra tentativa de três. Sexta, sexta do Brasil. Oitenta e três para o Brasil. Oitenta para os Estados Unidos. Oscar, Oscar, Oscar. Acertou a mão, tá vibrando. Ele tá jogando com raiva agora, né? Vinte e seis pontos a cima. Contada a falta. Vamos só ver se a falta foi do Gerson ou se foi do Guerrinha. Aí você confere no replay da Caixa Econômica Federal os três pontos do Oscar com toda a sua vibração. Oitenta e três para o Brasil. Oitenta e um para os Estados Unidos. E realmente é que o brasileiro tá mostrando todo o seu potencial. Olha o Oscar. Outro chute dele. Três, três, três. Oitenta e seis para o Brasil. Sentiu, sentiu. Oscar ficou livre de longe. Deu um rebote. Pula aí Israel. Isso, rebote brasileiro. Oscar. Outra de três. Sexta, sexta do Brasil. Oitenta e nove. Oscar. Ficou apertado, Oscar. Tomou a falta. Podemos jogar mais rápido. Agora só pode jogar rápido na bola que estiver livre e livre. Senão nós temos que trabalhar. Principalmente o Oscar que tem que ser um pouco moderado agora, uns dois, três minutos. Porque ele deve tá cansado. Tá nítido aí, tá nítido. Tá extenuado. Inclusive eu vou mais longe. Eu acho que o Marcel poderia entrar e ele fez o giro. Volta. Isso pra Oscar de três. Sexta, sexta de Oscar. Americanos. Oscar. Infiltrou, chutou. Sexta, sexta do Brasil. Marcel. Parou pra tomar falta. Oscar. Na falta e dois pontos. Dois pontos para o Brasil. Deu 110 e temos a falta. Essa é a calma que o Edvardo tava pedindo. Essa é a calma. Ele podia ter ido pra sexta, parou, olhou, viu o seu companheiro. Tá aí o replay da caixa. Para, Oscar. Vamos trabalhar. Subiu o Oscar. Sexta do Brasil. 112. Pula, vibra, Oscar. 112. E a rinha pra Oscar. E invadiu falta. Falta do número 10, o Willi Anderson. Vai pro chute, Oscar. Em situações desagradáveis. Oscar assinalou mais um ponto só pra lembrar. 113 Brasil, 106 Estados Unidos. Em sete pontos de diferença. Um pouquinho mais de dois minutos. Vem, Oscar. Vem com calma. Sexta do Brasil. Posse de bola brasileira. Medalha de ouro para o Brasil nos décimos jogos pan-americanos. Acabou o jogo. Foi falta no Oscar. Precisa duas. Não precisa. Aí vamos tocar a bola. Arruma para Marcel. 15 segundos. 118 a 112. Mais dois. 120. Porque aí fica mais bonito. Medalha de ouro para o Brasil. Festa samba brasileiro nos Estados Unidos. Medalha de ouro pra encerrar os jogos. Pode cair também. Falta zero segundo. Acabou. Final de jogo, Indianápolis. 120 para o Brasil. 114. Tá aí o choro do time brasileiro. Tá o choro da família do Marcel e do Mauri. Agora pipoca e toda a festa da torcida.